No último dia, o ministro tem preocupação na localidade de Dimas, o ministro como ministro encargado interim com o manejo da ausência do ministro Cruz. Por que você explica a nossa suspensão de um jurista? É motivo de suspensão? Bom, como ministro, aí naturalmente não está reemplazando o ministro que está encargado com Dimas. E o ministro tem uma decisão de conselho de ministro. E a decisão de conselho de ministro está quando o ministro busca um adviz do Departamento de Recursos Humanos. E o conselho aqui, o ministro toma uma decisão. Se também houve um túnel de um emprego em questão, e isso aqui está o que a sociedade tem uma decisão de ministrar. E depois o Departamento de Recursos Humanos adona um conselho. E o ministro em questão com o colega ministro Cruz, que está de viajar, de viajar de trabalho. E a base de conselho, que deve aconsejar para dar um túnel de um dia para fazer uma investigação na Dimas, e aí houve uma firma e documento como ministro at interim para assinar a investigação por começar durante as próximas seis semanas. A compreender que está tem mais suspensão, mas opta para não firmar-se em um convívio. Não, exatamente. É o único que nós recebemos. Oficial, como nosso ministério, que está nem momento na hora que o ministro Cruz chega em encarga com o ministério do ministro Cruz, e nós não recebemos mais suspensão. Não, é suspensão não é muito bom, ministro. Tem um comentário não há de algum dia cercado ao ministro, que está praticamente para satisfazer o poder absoluto. É comentário não há que você sentir que você não tem que refletir e manejar? Bom, como ministro, vou tratar de uma maneira correta, de uma maneira responsável e basear no Conselho do Departamento de Recurso Humano, que não há de aconsejar. O ministro vai aconsejar e o ministro em questão para fazer uma investigação. Me dá para que dificilmente, como ministro, vou tomar outra decisão se o Departamento de Recurso Humano, o ministro, sabe, vou ter que fazer uma obra para fazer uma investigação aqui, para fazer uma investigação em algum lugar, e depois de uma investigação, naturalmente, nós vamos fazer uma conclusão, se está a outra decisão correta, se ou não. Obrigado.